Salve rapaziada, a Boiba aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse reação analisei de uma batalha brabíssima que vocês pediram E pô, demorei um pouquinho aí, né? Faz uma semana já que saiu a última norte Mas foi o que eu consegui, família, não teve muito o que fazer, entendeu? Então, deixa aquele like, moroto, se inscreve no segundo vídeo do dia, vai ajudar muito Salute Deixa aquele like, moroto, se inscreve, família, demorou? Bora, que bora, que bora, que bora, que bora, que bora Uh, cara, parecendo o Jorlan Vambora Barreto e Croy versus Tavinho e Grafite 3, 2, 1 Ok Ok E assim como o beat, eu vim fazer freestyle, então podem se preparar, pois é chuva de punchline Chuva de punchline sai no passe de mágica, com a métrica perfeita vai no passe de prática Me desculpa, hoje a sua história termina trágica A chuva é de punchline derrete, porque é chuva ácida Porque é chuva ácida mesmo, e cada rima que eu faço aqui é mais veneno Você tá de vez meu aliado, nós tá de XXL pra mostrar que faz o rap mais pesado É o mais pesado com conduta e postura, ou seja, XXL pura rua é pura cultura Até porque cê sabe que vai ficar na memória, nosso freestyle igual XXL vai tá cravado na história Chore Demorou! É agora que eu vou bater nos dois É banho de chuva, a gente fica doente depois Obrigado, Aluano, esse baile é uma uva É chuva de punchline, mas eu tô de guarda-chuva Eu não quero pensar nas minhas dívidas, minha vida é uma dádiva Eu pensava que eu não era inteligente quando na escola eu estudava minha matemática As vozes diziam, o final da vida vai ser trágica Só que aí Deus me deu uma caneta, uma batalha, apresentou a gramática Realmente, essa sim que é a educação do Brasil Sempre tem um moleque inteligente do fundo em uma sala, só que ninguém viu Esse assim que era o Barreto, só que agora o moleque nem viu Ele não sabia contar dois em dez, agora aprendeu a contar mil em mil Tive que aprender a contar e eu não fazia rap E um dia eu tô num busão, no outro dia num ringue com o Jack Entendendo? Sou um professor, sou resultado das minhas aulas Tipo raiva, eu sou um monge, eu sou resultado das minhas calmas Bate palma na família Jurados em três, dois, um, três vozes para o Crão e Barreto Crão e Barreto levando o primeiro round, mas é só perdido Quem terminou começa Começa E tudo que vai Contra o meu microfone na missa, rapaz Joga a mão pra cima, geral, 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 geral Aí o Alari falou que na vídeo você tá vendo Geral Não, a vibe não, né Eles não tão gritando prazinha Vamos gritar prazinha aí Certo? E aí, Lardo? Tudo no seu nome? Sota esse bichinho, cachorro Trota esse bichinho Eita Por enquanto a batalha tá mais ou menos Abaixo! 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 É mais doido! Esses caras matam trap! Esses caras matam trap! Oh, 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 não tem caralho, cera de caralho Oh, 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 oh Yo, 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 yo Tá usando o XXL, entendi, sim, sim A marca que eu tô usando, meu parceiro que criou E eu vou comprar várias pra ele ficar milionário E a mãe do Yogi tem um filho empresário Tem um filho empresário, olha esse, otário Não sou um composinho, e eu ainda tô falando que eu tô vestindo vente Antes de vestir a vente, eu tô vestindo minhas cores E foi por ter que rimar agora, você tá apanhando Digo, você tá me observando Eu pensei que eu ia ganhar vestindo minha vente Passando entre com a vente, a vente saiu ganhando Realmente, eles saíram ganhando Por isso que eu saí com cultura Finalmente o Tiago Ventura aprendeu o que é uma real aventura E por isso que eu digo pra você Sabem que agora eu já tô maduro Muito fácil sem a taca de vento Onde você tava quando ele tava duro Cara, é só os caras falarem que o Croi atacou o Tiago Ventura no estadual É só falar isso que ele não ganha round É só falar isso Ele já atacou, você vai deixar E aí, por que virar Ele já atacou, você vai deixar Independente da marca que tá na pinta A marca que eu deixo é improvisação Como essa camisa, ela foi o presente de um parceiro que foi meu irmão É igualzinho a XXL quando entra na história do hip hop pra esse cuzão É de um parceiro das antigas que nem mais tá aqui Só que é herança de coração Realmente o Barreto contando de mil em mil Aprendi de um em um E assim se prosseguiu Hoje eu mato o Nanóis Amanhã eu mato o Brasil E assim eu derrubei todos os melhores do Brasil Eu tenho de um em um De dez e dez De mil em mil Contem tanto ultimamente Os inimigos até sumiu Só que eu conto em MCs Eu conto em Rons Eu conto em nome E tô trabalhando pra minha mãe Tem uma conta do tamanho da nossa fome Cara, eu voto 2x0 Croi e Barreto Não voto terceiro não Não voto terceiro porque pra mim Não conseguiu compensar Foi uma resposta boa Mas não foi melhor que o ataque dos caras Essa tá vindo grafite Joga a mão pra cima 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 aí E aí, Aluardo, vamos que vamos Aluardo quer deixar o clube a casa Essa porra Essa porra! 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 Ae! Essa porra! Essa porra é sem corte! Isso é uma cara na arte! Vocês querem ver, Vem, 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 vem Lá é, hein? Eu também fui aluno do fundo da sala bem quieto Vire o silêncio com indiferença Mas eu tinha certeza que eu tava tentando focar na minha inteligência Então quando passamos anos, passei da redação a fazer a lírica E também virei professor, ensinei meus professores a quebrar estatísticas A sua camisa é uma herança, a minha camisa é o Yogi que venceu Foi ele que fez, ela tem minha herança Só que é a herança de um filho que não nasceu E é por isso, minha caneta conversa com o meu caderno O apelido é Barreto A minha fome tem o tamanho da minha conta Por isso que a minha calça é o apelido de Bradesco É, eu sei que lá na sua sala você ficava quieto no seu canto pensando nas dores E eu sei que hoje a calma da sua sala Ensina para a plateia mais do que meus professores É, eu entendi a sua rima E acho que agora eu vou relembrar A conta é maior do que a nossa fome E a fome é maior do que eu posso contar Dentro da sala Eu sou um aluno que a professora perguntava qual era o resultado Eu tirava o fome, pedia desculpa Tava me imaginando fazer um show lotado Hoje eu tô no show lotado E a professora tem algo pra me dizer Olhei na cara dela, eu falei Você quer me pedir desculpa? Ela falou Meu filho, eu quero tirar uma foto com você Cara, o Barreto é muito desgraçado O ring é diferente Parece que os professores não gostavam Ou era muito alto o critério Porque eu chegava lá com o resultado Eles falaram Você nem tá levando a aula sério Só que é diferente Eu levo em muita sério E é por isso que agora a mana rima ainda é mais séria Eu levo em toda essa aula séria Professor hoje usa minhas batalhas pra própria matéria Realmente Boa também Ok Realmente Desde que eu era pequeno Eu fazia rima E sua casa cai O aluno chegava Você quer tirar uma foto comigo Ele olhava Eu não Meu pai Eu não Meu pai Você cai E eu mano Tudo bem Quando eu tirei a foto com o filho da professora Eu falei Você quer falar algo? Ele falou Minha mãe quer tirar o atame E nesse momento A gente vê como que acontece Esse papo é reto Eu diriquei nada do meio do concreto Meu rap tá na sua prova E não é do português correto É, esse aí não teve jeito O Barreto soltou aquele fatality ali Que gerou todas as possibilidades do assunto O Graffiti e o Tavinha até tentaram trocar umas punches ali Que foram legais Mas não superaram Mas muito legal a ideia do que o Graffiti falou, né Agora o que eu tô falando vira matéria, né A gente vê isso muito no próprio Enem, né Às vezes algumas questões de rap Acho muito legal, mano Eu acho que é muito importante, cara É muito sobre aquilo que eu falei ontem também É entender as bolhas e extrair conhecimento de ambos os lados Os professores Eu sempre vejo esse ódio contra os professores Eu não gosto de alimentar esse ódio Ah, mas tá falando isso porque você não passou por isso Oh, se passei O que eu tive de professor, filha da puta, mano Tanto na escola quanto na faculdade Não tá escrito, mano Isso é louco Eu tive na escola uma professora Não vou citar nomes aí, né Mas que, mano Hoje nada contra Mas na época Isso é louco Me prejudicou muito, mano Me prejudicou muito Pegava no pé Eu não era uma pessoa fácil também Mas a professora pegava muito no pé, mano Tá ligado? Eu pegava muito no pé claramente Era por... É... Digamos assim Questões De... Intimidade, assim Tipo Gostava menos de mim Então me tratava mal, tá ligado? Mas depois também isso passou, né? Não era uma pessoa fácil Como eu já disse Mas tive também problema na faculdade Com um professor que Fica querendo secar rasco, tá ligado? Faz de tudo pra fazer a pessoa pegar DP Fiquei dois anos de DP na matéria desse cara Então, tipo assim Eu já entendo o que é ter professor Que... Que quer ferrar você Ou às vezes que desacredita de você Mas também Não dá pra jogar o BO todo nas costas do professor Tá ligado? Eu sou filho de professor E eu sei o quanto Meus pais já foram injustiçados por aluno mimadinho Seja de escola particular ou pública Tá ligado? O cara, ele acha que ele é o senhor da razão Que ele sabe de tudo E ele fica querendo já estar Sambar, fazer tudo em cima do professor Tá ligado? Tipo Não é assim também Mas eu acho muito da hora Essas narrativas de Quando o professor fala Ah, a professora desacreditou de mim Hoje ela quer tirar uma foto comigo O filho dela quer tirar uma foto comigo Isso de fato acontece Tem muitos professores Que desmerecem mesmo seus alunos Falando que eles não são inteligentes Que eles são limitados Que não sei o que E é muito sobre aquela parada Do que você está fazendo Onde você está fazendo, né? É tipo assim Você tem que pegar a visão Que dependendo do lugar que você estiver Não é pra você Tá ligado? Mas sempre o exemplo do macaco e do peixe Se você botar um peixe no mar Porra Ele vai ter a maior facilidade do mundo É o habitat dele Ele nasceu pra aquilo Tá ligado? Ele vai ter facilidade Ele vai conseguir ficar embaixo d'água Ele vai conseguir nadar rápido Agora se você botar um macaco na água Ele vai afundar Ele vai boiar um tempinho E depois vai morrer afogado Se você botar um macaco na árvore Porra Nenhum animal vai superar um macaco numa árvore Cabuloso Muito rápido Consegue escalar Pular de árvore em árvore Galho em galho Agora se você botar um peixe na árvore Ele vai morrer Não vai ter água pra ele respirar ali E vai morrer Né? Enfim Então é muito curioso essa parada É o lugar onde cada um tem que estar E quando a gente entende isso A gente entende de fato Que às vezes a gente aprende coisas que são inúteis Eu aprendi muita coisa inútil na escola Na faculdade Assim como qualquer pessoa E não é que ela é inútil no geral Ela é inútil pra você naquele momento Né? Só que ainda assim também não é inútil Inútil É inútil quando a gente pensa Sei lá O que você quer fazer? Pô, quero ser engenheiro Preciso aprender Sei lá Biologia Não precisa Mas É um conhecimento que você vai ter também Né? Eu até hoje tenho algumas coisas na minha cabeça Que eu não esqueço Tá ligado? Por exemplo Eu não sou formado em biologia Não tô na área da biologia Nem ligo muito Mas eu lembro até hoje Alguns nomes como É... Glicólise Ciclo de Krebs Fosforulação oxidativa Tá ligado? Que são as etapas da respiração celular Lembro por exemplo De prófase Metáfase Anáfase Telófase Citocinese Que são as etapas da divisão celular Então tipo assim Eu consigo lembrar muita coisa Tá ligado? Isso vai ser útil pra mim Talvez não seja útil pra um Determinado Coisa que eu esteja fazendo Mas de repente Se cair em algum assunto De batalha Que possa ser útil Pra mim vai ser útil Então no final das contas Pra mim que virou MC Todos os assuntos são úteis Porque eu consigo Entender um pouco de cada coisa Não à toa Eu consigo pegar bastante referência Acho que isso que me fez Ser um bom jurado também Conhecer bastante coisa Então acho que No final das contas É boa essa reflexão Que eles trouxeram Mas ao mesmo tempo É entender que Mesmo a gente sendo desmerecido Ou talvez aprendendo coisas Que a gente não quer Ainda assim pode ser bom pra gente Né? Tem até um Uma ideia De um cara que ele falou Eu não me lembro agora Que era uma coisa como É O cara leu Acho que a biografia Do Adolf Hitler Algo assim E foi muito julgado As pessoas falam Porra você tá lendo Biografia do Adolf Hitler Cara lógico Ele era um filho da puta Mas eu quero entender O que foi a história dele Tá ligado? Do mesmo jeito que você vai entender A história de todos os ditadores É importante você conhecer Até as coisas ruins Né? Vou dar mais um exemplo aqui Pô Sou ateu Cara Se você um dia tiver tempo E quiser Leia a bíblia É importante também Você vai ter um outro conhecimento Onde eu quero chegar com tudo isso? Todos os conhecimentos Ruins Bons Que são longe da sua fé Que são da sua fé Que são da sua gente Que não são Busque tudo Conheça Não quer dizer que você vai ser aquilo Né? Você lê a biografia do Hitler Você não vai se tornar um nazista Você só vai entender A história Baseada ali na Na perspectiva dele Se você lê a bíblia Você não vai se tornar um religioso Você só vai entender A perspectiva do cristão E é importante, cara Se isso não fosse importante A gente não citava As coisas na história, né? Se não fosse importante A gente entender Até as coisas ruins A gente não citava Né? O nome Adolf Hitler Por exemplo Teria sido apagado da história Escravidão Teria sido apagado da história Apartheid Por aí vai Se a gente Não apagou as desgraças Globais Da história É porque a gente tem que Compreender ela Justamente pra não ser Como elas, né? A própria Você ler a história Por exemplo Do Hitler Vai fazer de você Uma pessoa melhor Porque você vai saber Exatamente o que é errado, mano Você vai ler aquilo ali E fala Porra, mano Eu não quero ser isso aqui, mano Tá ligado? E não Não li a biografia E antes que falem alguma coisa Eu não li porra nenhuma Porque eu não leio Eu não gosto de ler Eu sou um cara mais de escutar É até irônico, né? Eu tô falando pra vocês Leio ou não leio Mas é assim mesmo Cada um tem uma aptidão Eu sou um cara que guarda as coisas Muito de ouvir, mesmo A pessoa fala uma coisa pra mim Eu não vou esquecer, mano Tá ligado? Um conhecimento, assim Não é à toa Que eu falei pra vocês aqui Conhecimentos de biologia Que, cara Provavelmente se eu tivesse lido Eu não lembraria Mas eu lembro Porque a professora falou na época E ficou na minha cabeça E tem até hoje E tem outras coisas também Outros conhecimentos Que, mano O cara é doido, mano Por exemplo Quer ver um exemplo bem de louco? Um conto do livro Sagarana Do De Maranhes Rosa Corpo fechado Tá ligado? Aí outro exemplo Por exemplo aqui pra vocês Deixa eu ver Tem a O lance da Da circunferência Do círculo Da esfera Eu lembro as formas Mais ou menos na minha cabeça As fórmulas que você tem que ter Pra Pra fazer o cálculo Do volume Da área Eu lembro isso mais ou menos Dentri do oxônio Conexão Da sinapse Nos neurônios Cara É uma loucura Você começa a lembrar De um monte de coisa Que você ouviu Tá ligado? Então o conhecimento Ele é muito válido Seja até de coisas Que você não gosta E não concorda Mas é isso Essa reflexão Que eu tenho Pra batalha aqui de hoje Batalha muito boa Pra mim 3x0 Croi e Barreto Os neguinha lenda Goda esses moleque demais Tem muito mais o que falar Não Tamo junto Satisfação E é nóis E é nóis E é nóis